Olha só, minha gente, meus meninos, tô tratando eles, ó. Cada um que vem, todo dia eles vêm comer bolacha. Então, hoje que eu vim botar um caixa de banana pra madurar pra eles, eles gostam mesmo é de banana, né? Mas como eu não tenho banana, eu coloco bolacha. E eles comem bolacha, hein, gente? Eles comem tudo, olha lá no portalzinho comendo bolacha, ó. Tá lá, ó, comendo a bolachinha, ó. Como me aproximando, eles vão correndo, né, porque eles não despegamos. Tem um lá no cantinho comendo, ó. Tem outro trepadinho lá no após do portão. Tem outro escondidinho lá perto do telhado ali, ó. É muito mimoso, viu? É mimoso demais, hein? Esses bichinhos são muito mimosinhos. Aí vai, ó, tão lá se mexendo, tão lá se mexendo. Lá no galho do pau, comendo, escondido. O outro atrapalha lá na pontinha, ó. Ali, ó. É muito bonitinho. Eles são muito bonitinhos. Só que aí se espalham, cada um pega a sua bolacha e vai se espalhando, viu? Ali, ó. Eles ficam se mexendo ali, ó. O pé de árvore. O pé de árvore é a coisa deles. Tem lá na pontinha do pau, ó. Comendo. E as galinhas tão lá no pé do portão. Ó, tá lá no galho, ó. Naquele galhinho ali, ó. Tão tudo lá comendo, ó. Eles tão ali, cada um agarrado com a bolachinha comendo. Aqui tem outro aqui, não perto? Acho que tem. Que tá se mexendo a folha da árvore ali, então... Olha lá, ó. Olha ali eles pulando, ó. Vamos lá buscar mais bolacha, ó. Vamos lá buscar mais bolacha. É muito lindo, gente. É muito gratificante. Todo dia eu trato esses bichinhos. Todo dia eu trato eles, ó. Ali, pegando bolacha, ó. Todo dia eu trato esses bichinhos, ó. O outro correndo lá, ó. Todo dia eu trato esses bichinhos. Tem que ter comida pra eles. Lá vem outro, ó. Aí eu parti mais outro ali, ó. Ele acabou de subir no pé de árvore agora. Ele vai descer ali. Tá lá no oio do pau, mexendo, ó. Tá lá no oio do pau, ó. Subiu, ó. Que coisa mais linda, cara. Tu vê eles comendo, ó. Tem quatro ali. Tem três, dois lá no... Comendo com... Correu, ó. Correu tá lagarto com a bolacha, ó. Olha que coisa linda. Olha ali o outro comendo a bolacha, ó. Olha só. Aí vem mais um se aproximando ali, ó. Ele vai já correr também pra pegar outra bolacha pra ele. É muito lindo, cara. Isso. Aí eu amo a natureza, gente. Ah, caiu a bolacha dele. Eu amo a natureza. Tu acredita? Eu tiro o meu tempo pra fazer isso. Aí vai ele correr no telhado, ó. Tá lá no telhado. A pontinha do rabo dele pra baixo, ó. Ó. Debaixo do telhado. É muito lindo, cara. É muito fofo. Muito gratificante. Tá lá no galho. Fica pulando, né? Muito fofo. Tem um lá no cantinho escondido e o outro tá ali. Olha, se tem alguém pra querer chegar perto dele, ó. Pegou a bolacha. É muito lindo, cara. É bom demais. Olha só. Pra mim, é a melhor terapia. Uma coisa eu digo pra vocês. Eu prefiro os bichos do que os seres humanos. Só que o tipo dos bichinhos, ó. Que eles vêm com fome. Comer todo dia. Não faz mal a ninguém. Sabe? Não prejudica ninguém. E eu dou com muito gosto, com muito prazer, eu trago esses bichinhos. É da natureza. Faz parte de mim também. Eu também amo a natureza. Por isso que eu cuido desses bichinhos, viu? São maravilhosos. Coisas mais maravilhosas esses bichinhos. Olha lá em cima do telhado. Um tá lá de dentro do telhado. É muito fofo, cara. Não tem coisa melhor. Mas vai correndo, ó. Olha lá no telhado se mexendo, ó. Acho que é mãe e filho. Muito fofo, cara. Muito lindo. Lindo demais. Isso aqui que é um homem de paixão, viu? Tirando o amor de Deus, que eu tenho tanto por Deus. Que eu amo, venero, admiro tudo, respeito. Né? Tem os bichos. Tem os animais que eu amo muito. E a natureza. Eu digo os bichos, ali tá minhas galinhas, né? Que eu botei elas pra fora, já comeram. E estão ali no pé do portão que elas querem entrar. Depois eu vou abrir o portão pra elas entrar. Entende? Ali tá a minha patitazinha, que é braba. Patita é braba, ela surra até as galinhas. Surra as angulistas. Então, assim, cara, eu prefiro os bichos do que os seres humanos. Eu prefiro dividir o que eu tenho, que não é tão pouco, com os bichos. Divido com os bichos. Não são ingratos, não são falsos, não são manipuladores. Né? Não são mentirosos, não falam. Não prejudica a gente em nada. Então, eu amo os bichos. Eu amo, de paixão. Por isso, quando eu não dou um tempinho, eu venho aqui tirar, gravar um videozinho deles. Pra me soltar, sabe? E as pessoas curtem, né? As pessoas também gostam de bicho, gostam de mato. Eu vou mostrar aqui pro meu amigo, que ele pediu pra eu mostrar aqui onde eu moro. Né? Eu vou mostrar a frente da minha casa pra ele. Só pra ele ver onde eu moro, que ele acha a coisa mais linda, né? O mato e tal. Ele também é do mato, né? Ele também foi do mato, então... É por isso que ele pediu pra eu me gravar pra ele. Eu tô gravando pro amigo meu, viu? Um amigo que eu amo demais ele. É uma pessoa maravilhosa. Tenho muita gratidão por ele. Porque é uma pessoa fora de sério. É, eu tô gravando tudo pra ele, sabe? Ele pediu, agora que eu me lembrei, eu vou gravar tudo ao redor pra me mostrar pra ele. Sabe? Ele disse que um dia ele vai vir aqui na minha casa, mas eu não acredito. Não acredito que um dia ele vai vir. Mas se ele vier, tudo bem. Aqui. Aí, ó. Aqui é meu canteiro. Meu canteirinho de verdura. Eu planto, né? Cebola. Tudo que dá pra me plantar. Pimentão. Pimenta de cheiro. Tomate cereja. Cana de cheiro. Tudo, tudo, tudo. Alfa-vaca. Manjericão. Então, tudo que eu tenho aqui, é tudo que vem da natureza que eu planto. Sabe? Lê minha roça. Meu pulmar. Olha só. Ali, ó. A garagem. Mas é mais linda, ó. Sou rica, sou rica. Tenho tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Quem tem tudo isso, água do mato e tudo é rico, né? Beijo. Tchau. Tchau.